Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou um presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Ho, ho, ho! Cantem agora, crianças! Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou um presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Amém!